vai abrir o cheque cortar o cheque vou precisar de um tanque, eu to naquela parte da frente também virou em mim Dracarys, pra ver se ele abriu o locker errado mano meu deus fodeu, não cheguei tomou 36 to na cheque meu deus meu deus meu deus meu deus mano não, cara, o que aconteceu aqui é simplesmente surreal mano procurando alguém, vai hitar no ar assim vamo farmar a porra é, ele vai meter o bait vamo farmar, vamo farmar, até pegar dois hits daí ele liga o poder e sai julgando todo mundo eu dou DX made for this, hope e desta tá parecido, só que eu to com o líder no lugar do mfd Nossa, ele tá bem rápido já por causa do... do agilhante. Nossa, ele me deu volta de novo mano. O Vandy gostou de jogar de AWK, só que ele tá longe, né? Boa, ó. Mais um... mais um gen ou um AWK, ele... a gente vai ganhar... envelope, hein. É consório, é consório pra caralho. É, tá nato, tá nato. Que eu não botei a missão, já. Esqueci, é a terceira partida. Cara, esse ônibus é mais sábado do que o normal, velho. Espero que você não tenha bambusa, mano. Ah, não tem, não. Ih, pula aí! Pula aí, otário. Pula aí, seu otário. Qual que é a play? Gente, ele tá gostando. Cara, ele quer jogar pro lado da main, mano. Aqui, vou poder. Stealth, 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 feio, mano. Eu quero ligar o seu poder sem info. Tá esperando, tá esperando, tá esperando, tá esperando. Consegue levantar? Vou esperar ele chegar aqui pra eu poupar o droga. Poupei. Ah, comitou, comitou em mim, comitou em mim. Levanta. Tem o portão. Ah, levanta e pega esse portão aí que eu vou tentar chegar aí. Deixa eu abrir, tem um resanhas. Eu tô na check, tá? Eu tô na check, tá? Ah, f***, mano. Você vai se abrir agora. Tá dando W pra isso. 50. 50. 50. Tá, tá open. Eu posso tentar tankar com o DH? Só sai, só sai o Molder. Vai me expulsar. Vai indo, Wend, vou tentar chamar a atenção, né? Nossa, o Molder pode explodir, só sai. Ele vem em mim, ele vem em mim. Quer me levantar? Volta, volta, volta. Vai me pegar, tá? Ele vai me... Ah, não, não dá pra pôr no gancho do evento, não. Pego. Eu posso tentar tankar uma com o DH? Se ele te irritar, é bom. Ah, porque não deixou. Pô, a mão. Acabou. Tá, tá. Não, não, só vai, Bojack. Tracarys tem que dar um DH e sair, velho. Ele vai... Vai, vai. Vai pro portão. Abra o outro, eu acho que eu dou o Eagle, mano. É no set, é set, é set, é set, é set, oito. Vem do lá. Pegou de novo, será que eu dou o Eagle? Não tinha uma atenção. Eu dou o Eagle, mano? E o cara é man, tá? Comecei a abrir agora. Tá no doido, né? Ué. Eu abro. O cara é man, ele é 32 nesse boneco. Caralho, eu consegui tomar todos os três esquinas. O cara é ganancioso, caralho. Mano, a Adriana pra mim não faz sentido. Boneco do caralho, velho. Não tem mais de roupa. 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 Ela tomou o 3-6, velho. Eu tô muito longe. É serve the best mesmo, velho. Qual fez, mano? Ele errou, meu Deus. Ele errou. Sim, vou ver a hora de ligar o poder e não ver mais nada. Eu vou estar aqui. O que é isso? Eu tô me urgente, velho. Ate o ar. É, fala isso. O que é isso? 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 Não, meu Deus do céu. Ele foi estompado na torre do relógio, mano. Acabou o poder dele, né? Sim, eu segurei o poder dele inteiro na torre, mano. Dá tempo, velho. Dá, velho. Ah, se daqui tá rápido, né? Por que a cura não acelera também, velho? Graça. Nossa, ele podia dar... Eu salvo. O vidro do carro... Eu vou pra mim, mano. Eu salvo. Lembra quando... Ahn... 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 Não dá pra explicar isso, mano. Eu vou forçar o portão aqui, se ele vir em mim vocês sarvam, tá. Ahn... 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 Tá de primeira força. Me tanca. Deus abençoe Deus seja louvado irmãos amém não pode passar não Bandeirante a 50 portão fudeu Bandeirante toma um hit vem para cá 4 velho ah não eu volto eu acho que tem um plano oi deu um pé finroninho ele é o cheiro Nossa cara tá lá no embaixo do 4 mano não tem nada não tem nada ele cancelou aí você pega todos os minérios do jogo ali me viu no canto eu acho que é letal dele né E aí tá me tacando poder aqui no can do mal vamos ver astronauta e eu virei astronauta E aí e aí existe já quando eu tomar hit é que acabou para mim e tá naqueles tronco do sim sim não nem era o da janela é um tronco sem janela ainda e agora eu fui para o da janela a minha primeira partida de pirâmide imaginei agora que eu tomo uma hit eu tô fudido imaginei justamente essa estrutura aí e já me peguei em maus dançados em pirâmide e aí eu não sei bora relata quando ele acertar um não vai ele vai tentar outros quatro cento para matar para derrubar ele e aí o cara segurou quatro gente vai ser que não a gente é nada né é nada é me aí ela vai matar o vande eu quero que eu tenho uma lte só eu até pegaria o guarda para você mas o cara está me resetando porque que o Dracarys comprou esse capacete com o Gabriel só ele já trocou ficou mas não é eu sei lá pegar esse guarda ah bem no final o que é que você está vande? o nome é o nome é acho que é nove mami ele vai jogar guarda? tô no guarda de loop aqui guarda de palha 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 ele não, ele não rusham, ele não tá esperando o guarda na guarda de palha minha, eu chego na palha eu chego, eu chego guarda de palha o cara ele vai ter você depois disso não não acho que não é mas o o o o o o o o Sai. A roupa é a realidade. A roupa é um gole? Sai mesmo? Sai. Que isso, velho?